Olá, sou Ketlin Bezerra, vim hoje convidar você para o nosso curso 100% online, Hematologia Clínica e Laboratorial, da bancada Laudo, onde eu proponho que nós consigamos entender um pouquinho mais de citomorfologia, entendendo as três séries hematológicas, aprendendo a fazer um hemograma de forma manual, de forma automatizada, para que nós consigamos juntos um laudo coeso, direto e seguro, tanto para o nosso médico, quanto para o nosso paciente, que é a pessoa mais importante desse percurso. Então, gente, clica no botão aqui embaixo, venha fazer esse curso comigo e para de pensar que tudo é no nosso.